Fala aí galera, mais um vídeo aí para o canal, mais um vídeo de Dream League Soccer, modo carreira com a equipe do Londres FC rapaziada E no episódio de hoje vamos fazer aí duas contratações que vocês pediram aí no último episódio Que é de um zagueiro e também de um meia atacante rapaziada Mas antes disso, vamos liberar aqui alguns jogadores porque o elenco já tá bem cheio aí né rapaziada E a gente não tá conseguindo colocar todos os jogadores aí para jogar Então vamos liberar aqui os jogadores que a gente menos utiliza aqui, que é o caso do Sense Vamos liberar aqui também o Shakiri Agradecer aí pelos serviços prestados aí dos jogadores né E o último aqui vai ser o Godfrey rapaziada E a gente vai contratar mais um zagueiro aqui né E juntando aqui com o Godfrey vai dar uns 5 zagueiros aí no nosso elenco Então vamos liberar ele aqui E agora fazer as contratações dos novos jogadores E por que eu não liberei os jogadores Carta Branca? Bom rapaziada, é porque eu pretendo aí fazer conteúdo de jogadores do Brasileirão, certo? Foi por isso então que eu não liberei nem o Vargas nem o Júnior Alonso Então vamos contratar aí o zagueiro Raul Albiol Que é nada mais ninguém menos do que um dos melhores zagueiros do jogo Mesmo sendo raro, vamos lá Tá contratado aí o Albiol Ótimo reforço aí para o nosso time E vamos contratar aqui também Martim Odegar Que também é um dos melhores jogadores raros do jogo rapaziada Então tá aí, dois novos reforços nesse episódio Tivemos também dois reforços... Não, na verdade foi um reforço no episódio anterior né Que foi o Dani Alves No episódio retrasado foram dois reforços Que foi o Konatê E o outro jogador, não me lembro agora Acho que foi o Vini Júnior né Então já fizemos bastante contratações para essa temporada rapaziada Vamos colocar aqui o Albiol Que vai ser titular absoluto do nosso time rapaziada É, não tem como tirar o corte soma Me desculpe Konatê Mas na opção aqui de dois zagueiros né Na formação, no caso que a gente atua com dois zagueiros Konatê será o reserva do nosso time E vamos estrear aqui com Odegar Vamos lá, vamos para o jogo aqui contra a equipe do Alava Segunda divisão, sexta rodada Vamos lá A equipe do Alava vem aí no seu 4-3-3 A equipe do Londres FC vem aí no seu 4-1-2-3 E autoriza o árbitro Bola rolando, tá valendo Kante, Kante recebe, já fez o passe para o Dybala Dominou Dybala, tocou na frente É para o Messi, recebeu o levantamento para o Neymar de cabeça Spawn no goleiro É escanteio que favorece a equipe do Londres Neymar para a cobrança do escanteio Vai pintar cruzamento na área, capricha garoto Lá vem levantamento na cabeça do Dybala GOOOOOOOL do Londres Dybala, abre o placar para a equipe do Londres FC Vinícius vai partir para a velocidade em cima do marcador E a falta nele Amarelo ali para o jogador do Alava Falta que favorece a equipe do Londres FC Neymar para a cobrança da falta Autorizado Neymar partiu, bateu para fora É só a posse de bola que favorece a equipe do Alava GOOOOOOOL do Londres Neymar Ampliu o placar para a equipe do Londres FC Dybala na marcação, fez o passe mais à frente e é para o Messi Messi, fez a roupada de bola Vai disputar na velocidade ali, olha o Messi É ele o marcador Passou pelo marcador Tocou para trás No Kantê dominou Lá vai a batida e isolou Bateu muito mal o Kantê Tem que melhorar a finalização Vinícius Júnior Ninguém pega ele é muito rápido Vinícius vai passando por todo mundo Deixou o marcador no chão Vinícius É escanteio que favorece a equipe do Londres Messi vai para a cobrança do escanteio Autorizado Lá vem levantamento para a área É na cabeça do Dybala Tira a zaga A bola volta no deste O deste domina Vai tentar a batida de fora Não conseguiu Neymar domina Toca no Messi Girou Messi bateu Para fora É só posse de bola Que favorece a equipe Do Alava Dividida contra dois Neymar recupera a bola Para a equipe do Londres Fez o passe mais à frente É para o Dias Dominou Dominou Vai acelerando o Luiz Dias Passou do marcador Dias Bateu Para fora Desperdiço Uma grande oportunidade O Luiz Dias De Alba para Alba De Alba para deste Devolveu no Alba Dominou Jordi Alba Lançou para o Neymar De cabeça Nas mãos do goleiro E o juiz vai terminar Dois para a equipe Do Londres FC Zero para a equipe Do Alba Final de jogo Uma vitória tranquila Da equipe do Londres E o Neymar Foi eleito O homem da partida Com um gol E uma assistência Vamos dar uma olhada Aqui na janela De transferências E olha só Quem nós temos Oferecido aqui Fekir Oferecido Bissaka Também oferecido Temos aqui Hugo Lorris E Fabinho Oferecido aqui Para o nosso time Rapaziada Fekir É um bom jogador Porém a gente acabou De contratar aqui O Odega Rapaziada Bissaka também É um bom jogador Porém a gente já tem Para a lateral direita Tanto o Daniel Alves Quanto o Sérgio Deste E vamos para o jogo Copa Desafio Global Jogo contra o Venésia Mas antes Vamos mostrar aqui A artilharia Da segunda divisão O líder de assistências É o Vinícius Júnior Com quatro assistências E o artilheiro Por enquanto É o Cutrone Da Empoli E pela Copa Ouro Aqui É Não temos ninguém Do Londres Deixa eu ver aqui Pela Copa Desafio Global Vinícius Júnior Tem três gols Ali Messi e Vargas Tem dois Vamos ver aqui Pelas estatísticas gerais Quem está se saindo melhor Aqui no nosso time Nesta temporada Vamos ver aqui Lionel Messi Tem oito jogos Quatro gols Quatro assistências Neymar Tem sete jogos Cinco gols Três assistências Bem parecido ali Com o Messi Vinícius Júnior Tem seis jogos Como titular Dois como reserva Quatro gols Quatro assistências Son Tem cinco jogos Como titular Três como reserva Quatro gols E uma assistência Mané tem quatro jogos Como titular Dois como reserva Três gols E três assistências Mas cara Quem realmente Surpreende aqui Nos números É o Eduardo Vargas Que tem dois jogos Como reserva Não tem nem Noventa minutos Em campo E tem dois gols E duas assistências Por enquanto É o que parece É o melhor jogador Desta temporada Pelo menos em números Mas aqui Tirando Vargas Rapaziada Jogadores que atuam Regularmente Está muito Emparelhado Nesta temporada Rapaziada Os jogadores Estão Distribuindo bastante Os gols E as assistências Nesta temporada Vamos para o jogo Aqui contra a equipe Do Veneza Vamos lá Então está aí A equipe do Londres Vem aí no seu 4-1-2-1-2 A equipe do Veneza Vem aí no seu 4-3-3 E autoriza o árbitro Bola rolando Está valendo Canteio que favorece A equipe do Veneza Está bem cruzamento Descanteio Cortezuma Tenta escorar Bola de cabeça Som Perdeu na cabeçada A bola fica no cortezuma Perdeu na dividida Olha o passe Levantou Lava a batida Nas mãos do Ederson Veneza Canteio na marcação Canteio Tenta roubada de bola Não consegue Passa direto Pelo marcador Jordi Alba Lava em levantamento Para a área O toque de cabeça A bola vai para fora Pela linha de fundo É só posse de bola Que favorece A equipe do Londres Sádio Mané Vai carregando a bola Ninguém pega ele Mané Linha de fundo Fez o drible É pênalti Penalidade máxima Que favorece A equipe do Londres E é o primeiro pênalti Desta temporada Neymar vai para a cobrança Do pênalti Autorizado Partiu Neymar para a cobrança E o goleiro defendeu O goleiro Romero Foi esperto Não saiu do lugar E defende a cobrança De pênalti do Neymar Tom Tocou no Messi Messi domina Já fez o passe Para o Neymar Dominou Neymar Lá vai o foguete De fora na trave Afasta ali Henry Lá vem a cobrança Da falta Dominou Girou Bateu Bateu Ederson Espetacular Faz uma defesa Milagrosa Para salvar A equipe do Londres Lá vem lançamento Cortezuma Alba Fez o lançamento Mais a frente Para o Messi Está isolado No ataque Lionel Messi Girou Tocou no Som Som recebe Devolve no Messi Linda bola Lionel Messi Dominou Inverteu a bola Do outro lado Para o Mané Recebe o Mané Já fez o passe No Kanté Kanté domina Toca no Neymar Devolve no Mané Linda bola Recebeu Tentou o passe Na frente Para o Messi Não conseguiu chegar Bola fica ali no Som Som domina Toca no Messi Messi recebeu Lá vai a batida Spalma Romero É escanteio Que favorece A equipe do Londres Tentando reagir Contra a equipe Do Veneza Messi para Cobração do escanteio Autorizado Lá vem Cruzamento Para a área É na cabeça Do Albion Para fora A bola Vai para fora Pela linha De fundo Passa Arrancando Tinta da trave Lá vem Lançamento Nas costas Do Deste Albion Na marcação Defendeu Ederson É penalti Penalidade Máxima Que favorece A equipe Do Veneza Albion Chegou atrasado E agora Está nas mãos Do Ederson Ele que está pegando Tudo hoje Partiu Para a cobrança Bateu Ederson Ederson Salva a equipe Do Londres Mais uma vez Mésia Mané Toca no Messi Já fez o passe Para o Neymar Foi desarmado Recupera a bola O Neymar Para disputar Na corrida Ficou no Messi Dominou o Messi Lá vai a batida Spalma Romero Salvando Salvando O primeiro gol Da equipe Do Londres E vem aí Alterações Na equipe Do Londres FC Vai para a cobrança Do escanteio Autorizado Partiu Levantamento Na cabeça Do Albion Para fora Tiro de meta Que favorece A equipe Do Veneza Vinícius Quando ele bota Na frente Ninguém pega ele Vinícius Vai acelerando Do jeito Que ele gosta Levantamento No Dias Gol Do Londres Luiz Dias Abre o placar Para a equipe Do Londres FC Messi Messi domina Vai acelerando Ali o Messi Vai acelerando Messi Tocou no som Som recebe Partiu Em velocidade Linha de fundo Mais um cruzamento Na cabeça Do Vene Na trave Na trave A bola bate E olha o contra-ataque Pode ser o último lance De jogo Inverteu a bola Domina E o juiz apita Final de jogo 1 para a equipe Do Londres 0 para a equipe Do Veneza Vinícius Júnior Eleito o homem Da partida Com o direito A mais uma assistência Dele E o jogo Foi de igual Para igual Rapaziada O jogo foi De igual Para igual Contra a equipe Do Veneza Nossa senhora Olha só Quem nós temos Oferecido aqui Na janela De transferências Rapaziada Temos aí Episódio Próximos jogos Da equipe Do Londres Vamos enfrentar Nisse Udinese Pela Copa Ouro Oitavas de final Depois a gente enfrenta O Brentford Pela segunda divisão Rapaziada Bom galera Então é isso Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Valeu Fui E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau